Essa rua deserta e calma No sexo da madrugada Eu canto esta serenata Para ti, oh minha amada Não sei se estás dormindo Ou se estás acordada Somente o meu violão Não conheça-te esta canção Nesta noite eu amo Você sabe, mulher, você sabe O motivo que vivo cantando Você sabe, mulher, você sabe Porque às vezes estamos chorando Você sabe, mulher, você sabe O motivo que vivo cantando Você sabe, mulher, você sabe Outra vez estamos chorando Eu viajo porque eu preciso Voltei porque eu te amo, paixão Vem, vem, se estás me ouvindo Acenda a luz de fora Venha me ver na janela Me abrace e me beija agora Estrelinha, amor, querido Que brilha no poder da aurora A ti, da lei, minha vida E tenha esperança Quem será, minha senhora Você sabe, mulher, você sabe O motivo que vivo cantando Você sabe, mulher, você sabe Porque às vezes estamos chorando Você sabe, mulher, você sabe O motivo que vivo cantando Você sabe, mulher, você sabe Porque às vezes estamos chorando Eu gostaria